Você está cheio de coisas para fazer ou para estudar e não sabe nem por onde começar? Começa a bater aquela ansiedade e no fim do dia, o que você fez? Nada. Então, a técnica Pomodoro pode te ajudar. Provavelmente você já ouviu falar dessa técnica, mas se não, fique tranquilo que eu vou te explicar. Então fica comigo até o fim desse vídeo para entender tudo direitinho. Pomodoro vem no italiano tomate. Mas não, você não vai precisar de um tomate de verdade para colocar em prática essa técnica. O nome veio depois que um italiano chamado Francesco Tirillo utilizou um cronômetro de cozinha em formato tomate para gerenciar o seu tempo. Elaborada na década de 80, essa técnica consiste em uma metodologia de gerenciamento de tempo que encoraja as pessoas a trabalharem com o tempo que elas têm e não contra ele. Há muitas melhorias que você pode experimentar implementando com sucesso a técnica Pomodoro em sua vida, tornando-se um dos seus bons hábitos. Como aumento da produtividade, melhor qualidade e quantidade de trabalho, melhor gerenciamento do tempo, eliminando o hábito de multitarefa, aumentando a concentração na tarefa que você tem em mãos e aumentando o senso de urgência, portanto tendo mais agilidade. E principalmente, diminuindo o estresse por estar fazendo uma coisa de cada vez. A técnica se baseia na ideia de que fluxos de trabalho divididos em blocos podem melhorar a agilidade do cérebro e estimular o foco. Depois de muita pesquisa, o autor chegou ao período de 25 minutos como sendo o tempo ideal para esses blocos, também chamado de Pomodoro. Então, como que essa técnica funciona? Primeiramente, você faz uma lista das tarefas que você tem pendente. Depois, programe um cronômetro para 25 minutos. Pode ser o cronômetro do seu celular, você não precisa de um timer em formato de tomate. Depois, escolha uma das tarefas e faça sem interrupções. Não vale mexer no WhatsApp, não vale mexer no Instagram. Quando o despertador tocar, faça um intervalo de 5 minutos. O mais recomendado seria algum exercício físico. Então, levante, faça algum alongamento, uma caminhada. Mas vale qualquer coisa para desestressar. Risque a tarefa da sua lista depois de ter terminado. E retorne ao trabalho para mais um Pomodoro, para mais 25 minutos. Depois de 4 ciclos, ou seja, depois de 4 Pomodoros, faça um intervalo maior de 30 minutos, até voltar ao trabalho. Repita isso todos os dias que precisarem. E coloque do lado de cada tarefa quantos Pomodoros utilizou para cada uma. Isso vai determinar prazos e quanto tempo você demora para cada atividade. Se você gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais novidades. E aí Vamos lá.